Um certo esforço que a moça conquistou E a Deus se enamorou E o namoro aceitou E com ele se casou E o grande vento começou Aquele moço desviou e foi uma perturbação Se um cão não entrasse nele, ele entrava no pão E ela não aguentando mais aquela aflição Foi pedir a Deus socorro e disse na oração Deus, antes de eu gostar desse lobo disfarçado Tu sabes que fui fiel e sempre fostes meu amado Se for pra me desviar Ou contra ti, Deus, pecar Deus, me tire desse mundo Ou dessa prova cruel E ela deixou o esposo E foi embora com o doido Que tem morada lá no céu Mas eu tenho um recado pra você Que vai se casar Quem sabe tá querendo namorar E Deus está falando com alguém aqui nessa noite Raramente a gente canta esse filme Mas o que Deus fala pra nós cantar É que Deus tem o endereço certo pra essa canção Escute lá a parte final dessa canção Com aquele perturbado Ela nunca mais sofreu E logo após ter orado O Senhor a recolheu Mas muitos estão sofrendo Com um falso casamento Pois não quiseram de Deus Ver o seu consentimento Moça, quando for orar Para poder se casar Não se esqueça Que o dobro Você tem que vigiar Escute lá Cuide do seu ministério Caçamento é muito sério Ouça os conselhos meus Se alguém quiser tocar Em algum dos dedos seus Não se esqueça De olhar Se esse alguém tem aliança Com seu Deus O ar Aleluia!